Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. E é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui é dos Dells with Gold. Se você não sabe o que é isso, são as promoções da semana. Toda semana no Xbox One tem essas promoções que vai do dia... Hoje vai... Essa promoção vai ir do dia 4 ao dia 10. Então, assim, depois vai vir outras promoções. Então, toda semana vai ter umas promoções pra você ficar ligado e aproveitar algumas coisas. Por enquanto, aqui nós só temos a promoção do Xbox 360. Mas tem muitas outras coisas aqui que eu vou deixar na descrição pra que vocês possam conferir. Eu vou fazer da seguinte maneira agora em diante no canal. Eu vou avisar que as promoções já saíram. Vou deixar o link pra vocês conferirem. Se tiver algumas coisas que realmente sejam muito relevantes, eu vou mostrar pra vocês. Mas, como tem muita coisa, cara, eu não vou ficar detalhando isso, velho. Porque, cara, eu vou dar a opção pra você olhar no canal do Rafael GRN. Se você quer olhar com detalhe todas as promoções, sempre eu vou dar a opção pra vocês conferirem lá no Rafael do Conquistaria. Lá no Rafael GRN, no canal Conquistaria. Beleza? Então, com detalhes, você vai ver lá. Eu vou deixar o link na descrição. Assim que ele fizer o vídeo lá que ele já tiver. Se eu fizer esse vídeo primeiro, beleza. Eu vou lá, depois atualizo e coloco o link na descrição. Então, sempre vai funcionar dessa forma. Mas eu vou anunciar pra vocês e vou deixar o link. Vou dar mais alguma informação relevante sempre. Beleza? Então, acompanha o canal aqui também. E nessa promoção é o seguinte. Aqui, ó. Promoções Games. Xbox Live do dia 4 ao dia 10 de setembro. Então, aqui estão todas as promoções que é o Xbox One. Você pode listar aqui, né? Você pode ver aqui. Então, eu vou deixar o link pra vocês conferirem. Por enquanto, aqui, não saiu ainda as promoções do Xbox 360. Tá ligado? Então, assim que sair também, eu vou ver se eu mando um salve pra vocês. E eu, daqui a pouco, vocês atualizem. Que provavelmente possa sair aqui mesmo nesse site. E aqui embaixo, o interessante é o seguinte. O Submarino, eles estão mostrando aqui no próprio site do Promoções Games aqui. Eles estão mostrando. O Submarino está com vários links aqui de vários jogos por mídia física. Porque a loja está em aniversário. Pra que vocês possam aproveitar. Mais cedo, eu fiz um vídeo mostrando algumas opções lá no Submarino mesmo. E aqui, você tem listado por link cada uma dessas opções. E o interessante é que também tem algumas coisas de Xbox 360, Xbox One e PS4. Então, se você tem os dois consoles aí, você pode acabar aproveitando alguma dessas promoções aqui. Algumas até já acabou. Mais cedo, eu não sei. O Lanoire, L-A, Noire, por R$49. Hoje, se você for olhar agora, se não me engano, já está R$170. Porque já acabou aquele de R$49. Então, fica ligado aí. E, galera, nessa promoção que eu recomendo pra vocês que eu achei relevante. Que eu achei que o preço que está muito bom e o jogo é bacana. É o Dragon Ball Xenovance. Mais um par de temporada. Mais um par de temporada. Que está por R$49,50. E também aqui, o UFC 3. Se eu não me engano, acho que ele não está no EAX ainda. Não está, não. Não está no EAX. Então, se você curte o UFC e quer jogar o UFC 3, está na promoção também. R$68,97. Então, eu preciso mais ou menos aí. E Outlast, Bando of Terror. O jogo mais a DLC. Por R$12,25. Se você curte o terror, curte, tomar susto, é uma boa opção pra você aproveitar. E aqui, clássico de RPG, Dark Souls 2. Está no precinho bem legalzinho, cara. R$37,25. Mídia digital dele aí, né? Pra você comprar diretamente no Xbox Live, que você pode compartilhar com um amigo também. Cara, sensacional. O precinho muito bacana. E o Dark Souls 3 também está na promoção também, porra, de R$249,00 por R$62,00. Então, isso daqui é o que eu achei relevante dessa promoção. Mas é lógico, pode ter muitos jogos indies também, que você pode, se você curte fazer Gamerscore, que você pode aproveitar também nessa promoção pra você fazer uns pontinhos aí, com pouca grana, tá ligado? Então, esses tipos de jogos, esse tipo de análise, eu recomendo você olhar no Rafael GRN. Então, nós somos parceiros e de agora em diante a gente vai fazer dessa forma. Eu vou mostrar aqui o que eu acho relevante pra você num vídeo bem curtinho, bem, bem, tá ligado? Bem rapidinho e deixando o link pra que vocês possam conferir. Se você quer uma análise mais detalhada das promoções, você vai olhar no nosso parceiro Rafael GRN. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa um comentário, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal. É nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho